No último episódio de Super Mario World Tem uma pena lá em cima eu acho Aqui a gente só dá soquinho neles Anjiko 92 BR Salve meus amigos e amigas, beleza? Anjiko chegando com mais um vídeo pra vocês Galera, antes da gente começar a gameplay de Super Mario World Eu quero desejar a todos vocês aqui um feliz natal Um natal de muita alegria e muita paz pra vocês, tá bom? E sem perder tempo, vamos começar a gameplay Vamos lá galera Vamos começar voando aqui logo Vamos lá galera, vamos começar voando Aqui galera, tem uma chave Deixa eu vir aqui, pegar o impulso e vamos voando A chave aqui ó Vamos pegar a saída aqui Aqui tem duas saídas galera A primeira é essa que eu vou liberar agora E a segunda é aquela lá Que é passar normalmente Só esperar acabar o efeito Pronto, passamos Primeira saída habitada Bom, aqui tem uma fase fantasma Mas eu vou passar depois Vamos lá Agora é só passar voando galera É só voar e passar É só voar e passar Pronto Pronto, passamos Tava quieto galera Que eu tava concentrado aqui Tá E galera, se você tá gostando dessa série do Mario World Comenta aqui embaixo E me ajuda galera Me ajude a te ajudar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mais uma saída aqui Mais uma fase aliás né E agora galera A gente tem um fantasma aqui pra passar Vamos lá Passar essa fase então Aqui não dá pra gente voar tá Galera, dica Ui Enquanto eu Tomo conta dos caras aqui ó Ó, espero o fantasma vim Ai, não deu certo É, o ideal seria pular na cabeça dele né Pula rodopiando galera Ui Caramba Só acho que tem cogumelo aqui Caramba Caramba Vamos lá Opa Opa Ui Quase que eu danço É só pular Pega a peninha Boa Ui É Vamo lá Tem o P-Suite aqui Pronto Pronto Ui Caramba Passamos Cuidado Bom, deixa eu ver A gente tem uma saída aqui E aí Passamos Dois Mais uma Vamos ver o que que a gente liberou aqui Ah, liberamos mais uma passagem Beleza Só que acho que tem mais uma saída aqui É É, tem mais uma Acho que tem mais uma Deixa eu ver se tem mais uma mesmo Ui Não, não é possível que tenha outra vei Por baixo Por baixo Não, acho que não tem outra não Tem outra não Achei que tinha mas não tem Vamos lá Vamos lá então Vamos nessa fase agora Pegar a vida aqui Ah, mano Caramba Ih, morri Morri Galera Galera Só um minutinho que eu já venho Beleza galera Tamo de volta E vamos lá Passar essa fase Vou rodopiar aqui Pegar a vida aqui E vamos voando E vamos voando A melhor das fases Galera A gente passa voando Então vamos lá Eu tenho bastante vida Tá galera Uma sessenta Pra ser mais preciso Pronto Pronto Passamos 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 Sem sustos Ou com um pouquinho de susto Ó galera Ó galera Aqui tem mais uma saída Pelo visto Ou não Às vezes não deve ter não Bom, vamos lá Tem mais uma aqui Ih, fase de água Ai, como eu detesto Detesto fase de água Tá vendo Mas Mas A gente tem que passar Pra fazer o que Ah Sorte que tem Sempre na reserva Tem uma saída Secreta Galera Por aqui Tá perto Pegar a flor Pegar a flor Não vou pegar o checkpoint Porque Eu não vou morrer mesmo Aí Nossa A saída tá aí ó Só que a entrada Ela não tá pra cá não Ela tá Ela tá Ela tá pra cá Ó Só que não adianta Atacar a flor Não adianta atacar nada Que não destrói A saída tá aqui embaixo A secreta Ela tá escondida aqui ó Aqui ó Tá aqui ó A chave Pronto Passamos Liberamos a primeira Ainda tem a outra E aqui galera Tem mais um switch O último switch Pra liberar É Não foi tão produtivo assim Ela também Ela também Não queria mesmo Tá aí Liberamos mais um switch E é isso aí Pronto Pronto Mais um switch Liberado Agora A gente tem duas saídas Pra liberar aqui Três né Na verdade Não acho que só tem duas mesmo Não acho que só tem duas mesmo Vamos liberar a outra aqui Agora a gente só passar normalmente Só passar a fase normal Ó Ó Não dá pra destruir ó Mesmo que você tente Se não consegue Ui Vai que eu vou Tô matando logo É que eu vou Tô matando logo Só que tem um cogumelo aqui Só que tem um cogumelo aqui Vamos pegar aqui Vou nadando É só a gente passar Ai meu Deus do céu Eu vou tentar passar pequenininho galera Não mentira Não vou tentar passar pequenininho não Vou pegar o cogumelo aí embaixo Ui Tem um baiacu aqui velho Bom Pegar o cogumelo Só tomar um dano pelo menos Bom Eu disse que ia tomar dano e morrer Eu disse que ia morrer Certeza que ia morrer Então peraí Beleza galera Vamo lá então De novo Toca agora com o Yoshi Ó Não adianta Você não vai conseguir engolir o negócio Ó Ó Não consegue Não consegue né Ó Você não consegue engolir Bom Perdi o Yoshi Mas eu não vou usar ele mesmo Então Eu não queria mesmo Vamos pegar uma fura aqui Porque com a fura ele consegue eliminar os caras Eliminar os barcos Ó Com a fura você não consegue matar Mas eu consigo Mas eu consigo Hehehe Ai cadê aqui Fiotezinho Vem cá Vem cá Fiotezinho Ai você não queria lutar comigo? Só a gente passar agora Só a gente passar agora Pronto Passamos Sem sustos Desta vez Vamo lá Liberamos mais uma saída Ó Aqui tem mais uma saída Então é o que eu suspeitava Ali só tem uma Então vamo lá Só que pra isso galera Eu vou pegar a pena Porque nós vamos voando Ai É Não tanto assim né Mas agora a gente não precisa voltar tudo A gente volta só aqui Porque aqui já tem a A pena aqui mesmo Pronto Pega a pena e sai Não precisa voltar tudo né Pega a pena e sai Ah não Véio do céu Não Vai ter que morrer Se mata Pode se matar Pode se matar Pode se matar velho Só voltar aqui Pronto Pronto Peguei a primeira Agora vou vir aqui de novo Pegar a segunda Pronto Agora a gente volta Na fase É só ir voando agora É só ir voando agora Galera antes de passar a reta final A gente tem um cano Esse cano vai ter uma chave Essa chave a gente tem que pegar Essa chave a gente tem que pegar Opa Aqui ó É esse cano que a gente tem aqui Esse aqui Ué 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 Não é aquele cano não É esse aqui ó Aqui Pronto Passamos Liberamos mais uma saída Bom A gente liberou Galera O quinto castelo O quinto castelo Porém Tem mais uma saída Para liberar aqui Então vamos lá Agora é só passar voando Normalmente É só passar voando Normal agora Prontinho Passamos mais uma fase Passamos mais uma fase Passamos mais uma fase Prontinho E vamos lá Liberamos aqui a outra saída Bom, a gente voltou aqui pro fantasma e agora vamos passar essa fase normalmente. Beleza, agora já tá acabando o tempo, eu tenho que correr. Temos que correr galera. Vai dar tempo de sobra, passamos. Sem sustos. E vamos lá, liberamos a Star Road e agora vamos para o castelo. Vamos lá então, bora pro castelo. E essa fase é chata, hahaha, meu deus do céu, fase chata, velho. Bom, galera, quando eu estiver chegando no chefe, a gente volta, peraí. Beleza, chegamos aqui no chefe e vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, tô difícil matar ele não. É. Beleza, agora chegamos. Beleza, chegamos aqui no chefe e vamos lá matar ele. Não muda muita coisa pros outros, né? Caramba. Vamo lá. Ah. Ah. Beleza, chegamos aqui no chefe e vamos lá matar ele. Tô pequenininho, velho. Ah, mano. Bate vai me matando. Tô pequenininho, velho. Tô pequenininho que tá pegando. Vai fugir o castelo É isso ai Galera vou finalizando o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado Quem gostou já sabe tudo o que tem que fazer não é mesmo Eu sou o Angico e foi um prazer ter você aqui comigo Fui O Angico noventa e dois BR